Olha só Vim fazer Os meus olhos mais felizes de manhã Vem no frio ser meu cobertor de lã Que eu já vou Convidar no intruso Mas eu vou Pro seu beijo me enganar Que eu já vou Convidar do ou intruso Mas eu vou Pro seu beijo me deixar bem mais confuso Olha só Ver se para de falar e vir fazer É bem pior Me pôr na sua boca e não morder Vem fazer Os meus olhos mais felizes de manhã Vem no frio ser meu cobertor de lã Me põe nos seus planos Da meia-noite Abre um sorriso Um vinho à porta Tudo Tudo Que eu já vou Convidar do ou intruso Mas eu vou Pro seu beijo me enganar Que eu já vou Convidar do ou intruso Mas eu vou Mas eu vou Pro seu beijo me enganar Que eu já vou Convidar do ou intruso Mas eu vou Pro seu beijo me enganar Que eu já vou Convidar do ou intruso Mas eu vou Mas eu vou Pro seu beijo me deixar bem mais confuso Se eu fico confuso Se eu fico Eu fico